Fala galera, beleza? Hoje eu tava fazendo uma live do Aero, pensei que eu ia conseguir terminar o jogo naquela live, mas essas partes finais aqui do jogo eu não tinha feito ainda né, aí tava demorando muito, acabei encerrando a live, eu tava desde as 9 aqui no computador e já era 3 e meia, aí eu saí fora ali, encerrei a live e decidi o que eu ia fazer né, se eu ia voltar com outra live ou um vídeo. Aí eu escolhi fazer um vídeo aqui né, com o final do jogo, essa é a parte final, a luta contra o boss né, contra o Edgar, e esse jogo é difícil hein, eu não tava tão preparado assim, eu devia ter zerado o jogo ali algumas vezes e tal pra fazer live mais sossegada ali né, mas pra quem for ver a live lá, vai ver que nossa, passei nos trancos e barrancos, É, tomei um monte de dano lá no circo, que é o começo do jogo, que é, eu devia ter passado aquilo lá sem morrer nenhuma vez, mas live nunca é o que a gente tá esperando, sempre acontece alguma coisa estranha, diferente né, e... É porque deu uns problemas lá também né, aquela live ela começa mesmo ali nos 7 minutos assim, e aí ela ficou dando umas travadas, aí depois ali, uma hora e meia depois eu jogando, é, ficou liso daí, aí eu comecei até a melhorar no jogo, porque aquilo ali me distraiu aquela mensagenzinha de que não tava indo bem a live e tudo né, distrai o cara, irrita né, esses problemas de internet, mas aí... Depois ficou bom, ficou bem legal lá, a live, quase que ficou o jogo completo na live, só faltou aqui o boss, então... Eu vou tá fazendo ele... Aqui né, em off, em vídeo mesmo, e é bem demoradinha aqui essa... Esse boss né, então... Eu decidi aqui voltar depois, um pouquinho mais descansado... Aqui vai ser melhor... Ó, os negócios já me matou, ó... Ah, eu tô com um pouco mais de vida aqui agora, eu tô com 11 ó... Eu tava aqui com acho que uma vida ou duas, foi bem complicado... Até tentei apelar um pouco, assistir um longplay ali pra me ajudar, mas não rolou... Tinha que ter um pouquinho mais de... De vida... Nossa, esse laser já tá aqui... Ih, vou morrer... Vai... Nossa... Tô muito... Lento... Calma, é que eu tenho que reaquecer aqui no jogo né... Aí eu tô fazendo aqui no mesmo dia, aproveitando... Ó, eu vindo pro lado errado... Aproveitando aqui o... O embalo né... Aí eu tá o mesmo... Setup aqui da live... Igualzinho... Não... Falhou meu pulo ali... Ainda bem que eu tô com bastante vida aqui... E eu tenho um continue qualquer coisa, mas... Eu não quero ter que usar, porque senão eu vou ter que fazer tudo... O ato do museu de novo... Esse é um problema desse jogo né... Esse é um jogo pra gente... Ficar jogando o dia inteiro assim... Porque ele não tem senha né... Nem save, então... A gente tem que ficar jogando ali... Deixa o videogame ligado... Vai almoçar... Depois volta... Aqui eu tô jogando... Direto né... Do Super Nintendo... Então não tem save state nem nada... Hardware real mesmo... Ah... Sabia que ia me pegar... Eu tô muito lento cara... Nossa... Pior que é uma eternidade essa fase aqui... Que a gente tem que subir... 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 Pera aí... Deixa eu aumentar um pouco o som do jogo pra mim... Tá muito baixinho... Tá muito baixinho... Morri de novo... Nossa velho... Tá... Calma... Que vai dar tudo certo... No caso tô falando pra mim mesmo né... Que vai dar tudo certo... É... Certo... Pare... Ó... Kind Too alto... Nho... Nho... Que vai dar tudo certo... E não pode até poder... É... Má... fini... Eu ainda estou muito lento. Essa é a primeira parte da batalha. São três. Essa é a primeira parte da batalha. Aí, essa parte concluiu. Aí eu estou gravando esse aqui e estou querendo deixar o jogo completo no canal, eu gosto de deixar os jogos completos aqui. Eu acho que dá para acertar esse boss quando ele fica parando assim no meio do caminho. Isso aqui não tem checkpoint também, muito bem, então quando a gente morre volta tudo. Aqui tem uma pegadinha, não pode continuar subindo a escada ali senão a gente fica preso. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto! Um minuto. Ok. Meu Deus! O que aconteceu aqui? Olha! Olha a merda que aconteceu ali! Pra cima? Não! Não! Quer ver que é... Nossa, é tudo de novo, né? Olha só! Ou não! Ah, não é tudo de novo? Ah, que alívio, mano! Muito difícil, cara! Agora deu vontade de entrar ali dentro, pegar aquelas vidas, pra encher barra de vidas, né? Ainda bem que... Isso ali não mata instantaneamente! Isso que dá raiva também nesse jogo! Muitas coisas insta-kill que te mata na hora! Aí! Ah, ele tá atacando esse negócio! Até esqueci desse ataque! Ainda bem que... A gente não fica tomando muito dano do boss em si ali, porque eu tô errando ali e não tô tomando dano! Ah, e depois desse aqui ainda vai ter mais uma sessão de escalado! Mais difícil ainda! E aí! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Isso aqui tem que ser concentração máxima! Nossa, o laser ali já está na minha cola. Pensei que eu estava bem longe. Ah, vou vir para o laser. Estou muito lento. Como se já não fosse difícil, né? Ainda tem esse laser apressando a gente embaixo. Ah, estou errando o caminho, cara. Para onde agora? Para onde? Nossa, o que aconteceu ali, cara? Me perdi, que raiva. Ah, é aqui. É que é bem difícil de entender ali, mas ele consegue subir bem certinho. E aí Nossa, o laser já tá aqui. Nossa, é muito tenso isso daqui. Meu Deus. Ah, tomei. Ah, ainda bem que tem um checkpoint aqui. Por que que eu morri ali instantaneamente? Eu ainda podia tomar dano. Ah, isso aí que mata na hora? Eu nem sabia desse ataque, acho que ele mata instantaneamente então. Ai, matei. Ai, nossa, minha mão tá suada aqui até. Deu. Nossa, pensei que eu não ia conseguir. Pensei que eu tenho que fazer tudo aquele museu de novo pra tentar mais uma vez. . Aí... Jogo... Brutal, galera, a dificuldade. Eu gostei muito desse jogo, mas... Eu devia ter treinado mais pra fazer ele em live, em vídeo né, pra trazer aqui pro canal. Que eu passei bastante aperto lá na live e tá tudo registrado lá. E pra não sofrer tanto da próxima vez eu vou treinar mais nos jogos, nossa tá louco. Mas o jogo é legal, ele me encantou essa ideia de circo e tal, musiquinha. Principalmente no começo do jogo né, aquelas primeiras 5 fases do circo. Muito legal, gostei demais. Aqui pra fazer essa gameplay né, eu tô usando o Super Nintendo com cabo SCART ligado na GBS Control né, e conectando na placa de captura né, com conversor VGA pra HDMI. Aí fica bem legal a qualidade assim da captura. Todas essas cenas aqui, essa gameplay foi do direto né, capturado direto do console. ヒm, será mesmo? As estatísticas Uma vida sobrando 103 ou 108 vidas usadas? 103, acho 171 estrela 2019 spin 349 dribble Um round perfeito 255 inimigos Nossa, o Super Nintendo tá ligado aqui desde cedo Desde as 8h30 Desde as 9h da manhã aqui Já são 9h da noite, ó O dia inteiro no jogo aqui Pra tentar terminar Esse jogo ia precisar Ser alugado várias vezes Pra conseguir zerar ele, assim As cegas, jogando sozinho ali, né Nossa, é muito Vai tempo até aprender tudo ali Ficar craque no jogo É assim que ele foi feito pra ser desse jeito, né Mas acho que era isso Mais um jogo completo aqui no canal Que eu trouxe Bem legal Gostei bastante E é isso aí Tem a live aí Vou deixar agora no final do vídeo Na descrição também, não sei Nos locais aí Pra quem quiser ver lá, né Essa aqui é tipo uma parte 2, né Uma partezinha aí Parte final Mais pequenininha Mas todo jogo ali Praticamente tá na live ali, né Que eu fiz Então é isso Falou Tchau 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 Tchau